Moisés morre, o primeiro sintoma que todos nós que perdemos alguma coisa é a sensação de abandono, de incapacidade, não eu não sei se você já perdeu um ente querido, se você já perdeu seja em morte ou seja em vida, pessoas que vão embora, pessoas que mudam de cidade e nós olhamos e dissemos assim, eu não vou conseguir viver sem essa pessoa, eu tenho um segredo para contar para você, você só não vive sem oxigênio, tendo Deus e oxigênio está tudo certo, porque tendo Deus até sem oxigênio você consegue ficar vivo, para com esse negócio, Josué está encostado, Josué está esquecendo todas as promessas que Deus tinha, todas as promessas que Deus tinha feito a ele, Josué está paralisado diante da dor, diga dor, me paralisa, não talvez você tenha um chamado extraordinário, mas mediante a tantas lutas que você está vivendo, você está paralisado, que igreja inteligente, e eu gosto de pregar para a igreja inteligente, Josué está paralisado e da minha visão, eu vejo Josué encostado e reclamando e dizendo, Deus como é que eu vou fazer agora, tem um povo e lidar com o povo não é fácil, não, eu posso dizer para você que talvez você está olhando para mim e pode dizer, ai a pastora Sandra é tão boazinha, fica três dias comigo em casa, eu sou que nem peixe fora da geladeira, depois de três dias, fete, eu aguento só até três dias, é por isso que eu moro sozinho, para não dar trabalho para ninguém, eu cuido de mim, Deus cuida de mim e eu cuido das coisas de Deus, eu conheço o meu temperamento, Josué está desanimado, Josué está prostrado e Deus ele está olhando para Josué, Deus está olhando para Josué e naquele momento em que Deus está olhando para Josué, ele está dizendo, eu não tenho condições de cumprir o chamado, para de ser fraco, para de ser mole, se Deus te deu um chamado, Ele vai te dar forças para você cumprir esse chamado, não, não pastora, é porque eu canto desafinado, é porque eu tenho a língua presa, é porque eu manco de uma perna, para de frescura, antes de Deus chamar, Ele já sabia de tudo isso e é do jeitinho que você é que Ele te chamou, Ele quer você manco, Ele quer você careca, Ele quer você de língua pregada, mas Ele sempre diz, esforça e tem bom ânimo, porque eu vou ser contigo, por onde quer que você andar? Só quem acredita, levanta a mão para o alto e adora ao Senhor. É que nós começamos a fazer charminhos, para Deus ter dó de nós, começamos a mostrar para Deus, a nossa incapacidade, mostramos a nossa infantilidade espiritual, porque quando Deus chama alguém para fazer a obra, Ele diz assim ó, esforça-te e tem tão somente esforça-te e tem bom ânimo, porque eu o Senhor teu Deus, serei contigo, aonde Senhor? Por onde quer que andasse? Não, talvez você não entendeu, eu vou repetir de forma atualizada, você tão somente, não precisa esforçar muito, não, se você está achando que tomar banho, trocar de roupa, ficar bonita e vir nesse culto é muito esforço, não, isso aí é obrigação e dever de todos aqueles que servem a Deus, não, não, se você chegou aqui todo destroncho, todo desgramado, todo arrebentado, é porque você ainda não entendeu a autoridade espiritual que você tem aqui na terra, e você tem dado legalidade ao diabo dizendo, eu sou fraco, eu não aguento a perda, eu não aguento o fracasso, mas se você é no meio de todas essas dores, diz, eu estou me esforçando e estou animada, eu estou com um sorriso no rosto, porque eu sei que Deus, Ele é comigo, por onde quer que eu andar, quem sabe que Deus é com Ele, Ele arruma o rosto, quem sabe que Deus é com Ele mesmo cansado, eu vi um, posso falar, eu vi um jovem, você é jovem? Eu vi um jovem fazendo um lanchinho, e talvez eu poderia, não, eu poderia criticar você, mas você me deu uma inspiração, uma inspiração, eu vi um jovem fazendo lanchinho, tocando, e de repente dando uma beliscadinha, se ajeitando para se pôr de pé, eu que cheguei do contexto do lado de fora, eu posso até falar assim, nossa, que irreverência, um músico fazendo lanchinho, eu não sei que hora ele saiu do serviço, eu não sei nem se ele tomou banho para vir para o culto, eu não sei qual foi a correria dele, a minha preocupação não pode ser com Ele, a minha preocupação tem que ser comigo, porque Deus diz assim, olha, enquanto você esforça e está animado, eu vou estar contigo por onde quer que você andar, é que às vezes a gente julga o lado de fora, ah, hoje eu falei para a equipe, uma horta, a equipe olhou para mim e falou, meu Deus, será que ela vai chegar inteira lá? Eu falei, chega, nem que seja para mim vir toda amassada, deitada no carro, vai que eu cheguei do céu, cansaço, o cansaço físico, mas aí eu olho para a palavra de Josué e Deus fala assim, eu te dei a melhor parte, esforça um pouco, qual é o esforço? Toma um banho, prende o cabelo, porque nesse calor a melhor coisa é prender o cabelo, se você aguenta o cabelo solto, você é fera, você é forte, eu só uso o rabo de cavalo no alto na época de calor, porque eu não aguento, você é fera, prende o seu cabelo, coloca uma roupa, passa a mão no sulfite, num ventilador da glória, e vai, Josué está recebendo uma instrução, Josué está dizendo, Deus está dizendo para Josué, olha, o segredo começa, porque quando Deus, Ele escolhe alguém, Ele já escolhe decidido a dar vitória, não, essas lutas que você está vivendo, não é para a sua vergonha, é Deus dizendo, eu vou trazer dupla honra, o Senhor está olhando para Josué, Ele está dizendo assim, eu vou deixar uma receita, quantas pessoas aqui, cozinham e cozinham bem? eu não posso levantar a mão, mas quando eu perdi a minha mãe, uma das coisas que eu tive muita vontade, foi de comer arroz com suan, e aonde eu ia, eu falava, ai eu queria tanto comer um arroz com suan, e as pessoas faziam essa comida para mim, só que nunca chegava perto, daquilo que a minha mãe fazia, eu falava, eu estou com saudade da comida da minha mãe, ai se você tem mãe, aproveita, não, para com esse negócio de ficar de bico com a mãe, eu não vou na casa dela, ela chata, ela está pegando no meu pé, não, aproveita a sua mãe para parir, com a bíblia da receita, honra o seu pai, e a sua mãe, e a mãe, você já sabe, ela não irrita o seu filho, eu escutei um glória aí, um dia eu peguei a receita, falei, vou pegar a receita do arroz com suan, liguei o Google, coloquei lá, como se faz arroz com suan, peguei a receita e fiz, e por incrível que pareça, na minha mente, o arroz com suan, eu fico igual o arroz com suan da minha mãe, até meu filho disse, ficou igual da avó, sabe o que eu estou dizendo? essa bíblia, ela é uma receita, desde quando ela esteja aberta, Deus estava dizendo a Josué, não a parte da sua boca, o quê? O livro dessa lei, não, Deus não estava dizendo, não a parte da sua boca, a caixinha de promessa, não a parte da sua boca, a chamada, no WhatsApp, com o profeta, não a parte da sua boca, a reunião, na casa de vizinho, não a parte da sua boca, o livro dessa lei, antes medita nela, de dia e de... caiu, não tem problema, caiu a gente, deixa fora, tá bom irmão? Josué, ele entendeu, e quando ele, entendeu, ele começou a olhar nas entrelinhas, o que Deus tem para ele, você precisa aprender a olhar nas entrelinhas, das suas lutas, das suas dores, o que Deus tem, para você, ô moça de vestido de onça, fica de pé um pouquinho, relibiando, elebai, que te ouve, ele desoube, aquenivás, enquanto, eu estou pregando a respeito de Josué, o meu Deus, que se faz presente aqui, o nosso Deus, que está aqui, ele diz assim, por grandes tempestades, ela passou, e no meio dessas tempestades, tu disse, Senhor, eu não tenho mais forças, para exercer o ofício, que o Senhor me deu, aqui na terra, Deus está fazendo um chamamento, contigo hoje, ele diz, independente do líder, porque você foi machucada, por líderes, independente daquilo, que o líder, falou para ti, sou eu Deus, que te aprovei, a ordem de Deus, levanta a cabeça, e continua a fazer a minha obra, o exército inimigo, não pode te parar, porque eu, teu Deus, sou contigo, por onde quer, que você, andar, só quem acredita, aplaude, e exalta, ao nome, desse Deus, 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 Josué, Josué, está recebendo a receita, qual é a receita? Medita no livro, quando o Senhor, no dia das lutas, porque tem gente, que só abre a Bíblia, Senhor, fala comigo, Bíblia mancia, para não dizer, cartomancia, Bíblia mancia, aí quando Deus abre, na genealogia, porque fulano, gelou, ciclano, aí Deus não tem nada, para falar, aí fica um tal de, abre, abre não, é meditar, na palavra de Deus, de dia, e de noite, não, é ter um devocional, pela manhã, dizendo, Senhor, eu sei que o dia de hoje, está nas Tuas mãos, eu não sei como serão os dias, se eu terei guerras, ou se eu terei vitórias, mas a Bíblia diz, que todas as coisas, elas contribuem, para o meu bem, e eu preciso sair revestido, nesse dia, interessante, que, quando Deus fala para Josué, não aparta, o livro, da Tua boca, Ele não diz, não, não aparte o livro, debaixo do seu sufá, não aparte o livro, de dentro da sua bolsa, não aparte o livro, no Salmo 91, não, Ele diz, não te aparte o livro, da Tua boca, a forma como você, fala, dita quem você é, não, talvez, eu vou repetir, para você dar um glória, para você não ficar com vergonha, a forma que você fala, dita, quem você é, não, é fácil conhecer, quem serve a Deus, e quem, quer usar a Deus, se Ele não fizer, eu vou dizer, ah, dessa vez, eu paro, oh, minha dita, fica de pé um pouquinho, Enquanto eu estou pregando, esta palavra, eu olho para uma mulher, com o coração ferido, fala, mandou, de que é fácil, enquanto você está aqui, você diz, eu estou cansada, das dores da vida, eu estou decepcionada, por tudo que passei, dentro da igreja, e também fora, no meio da família, o Deus Todo-Poderoso, está dizendo, todas as coisas, contribuem, para que eu venha, amadurecer, a tua vida espiritual, relemar, decoube, acirra, decirra, se nós fôssemos, comentar a tua história, hoje era para que, tu não estivesse viva, porque tu sabe, as lutas, e os vales, que tu andou, alamã, decirra, tu sabe o que é, humilhação, tu sabe o que é, vergonha, o que é, desamparo, o que é, abandono, mas hoje o Deus Todo-Poderoso, vem para abraçar-te, e dizer, eu curo as feridas, da tua alma, ah, devia, serra, tu disseste, ninguém olhou para a minha dor, mas Deus está dizendo, eu olhei, e vim para sarar, as tuas feridas, Josué, 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 está sendo excluído, por Deus, e Deus, está, dando, diretrizes, dizendo ao Senhor, se vocês estiveram animados, porque ninguém, segue, pessoas desanimadas, não, você está andando com gente, que fica falando, não vai dar, nós não vamos chegar lá, ah, ah, eu nasci, ah não, para, afasta dela, sobe o nível da sua amizade, não, vai andar com uma pessoa, que está, você está pondo você para baixo, você chega para ela e fala, ah, eu tive um projeto, no ano de Josué, eu entendi que Deus está me levantando, para fazer algo extraordinário, ah, você não leva jeito, ah, você é fanho, ah, você é isso, você é que, para, sai de perto, dessas pessoas que são âncora, âncoras são pessoas, que nos colocam para baixo, âncoras são pessoas, que não vê nada de bom em nós, âncoras são pessoas, que só sabe olhar o nosso defeito, a nossa falha, não sabe dizer, não, eu sei que é difícil o que você sonhou, mas para Deus, nada, é impossível, dá uma olhada para o teu irmão, diga, eu sei que é difícil o que você sonhou, mas para Deus, nada é impossível, Josué, tá, Josué, ele recebe uma injeção de ânimo, quando ele recebe essa injeção de ânimo, a primeira coisa que ele faz, é animar as pessoas, que estão do lado dele, olhe para você agora, você é um agente motivador, ou é um agente desmotivador, quem você é? Não, você é daquele que chega perto, daquela pessoa que começou a fazer unha, no fundo do quintal da casa, e para com essa palhaçada, tem tanta manicure melhor do que você, desista, você só gastou dinheiro em esmalte à toa, ou você é daquela, a partir de hoje, eu vou fazer a unha com você, não pode, não, porque você sabe que é mais fácil, eu ter um inimigo freguês, do que um amigo freguês, tem amigo que passa na frente do salão, e fala, não, nesse amigo eu não vou, eu vou lá no da macumbeira, eu vou lá no do judeu, no pagão, mas nesse amigo da minha igreja, não, nesse amigo ele não sabe fazer, esse amigo não leva a gente, não, para, você vem para exercer uma missão de apoio, para a comunidade onde você frequenta, para a comunidade onde você é alimentada, e é nesse lugar que você tem que mostrar, quem você é, Josué está animando o povo, e Deus dá um desafio, a Josué, Ele diz assim ó, vocês vão passar o Jordão, e quando vocês passarem o Jordão, vocês vão ter testemunho, para contar, quando você passar a prova, você vai ter testemunho, para contar, não, quando você passar as dificuldades, quando você passar o desemprego, quando você passar a dor do abandono, quando você passar a doença, você vai ter testemunho, para contar, o Senhor diz a Josué, eu vou conduzir o povo, para passar o Jordão, mas só que tem um segredo Josué, santificai-vos agora, santificai-vos hoje, porque amanhã, com certeza, eu Deus, farei maravilhas, no meio, de vós, ah, eu amo essa palavra, porque Deus está dizendo, prepara agora, prepara nesse tempo, prepara nesse momento, porque amanhã, eu vou fazer, maravilhas, Deus não está dizendo, não, eu vou fazer maravilha, para você, depois se preparar, eu estou dizendo, prepara agora, tira a carta hoje, faz o diploma hoje, volta para a faculdade hoje, porque amanhã, Deus vai fazer, maravilha, no meio, de vós, santificai-vos, não é nada mais, do que prepara, você precisa estar preparado, para receber as bênçãos de Deus, você precisa estar preparado, ah, pastora, eu fui pego de surpresa, eu lembro que, Deus disse para mim, para mim e para minha mãe, duas mulheres sem, expectativa nenhuma, recomeçando a vida, e Deus disse, para mim e para minha mãe, mais para minha mãe, eu vou te dar uma casa, nós não tínhamos, condições de comprar uma casa, nós não tínhamos, dinheiro, nem para alugar uma casa adequada, e Deus vem e diz, eu vou te dar uma casa, a minha mãe, ela toma posse, e eu vejo a minha mãe, participando do ciclo de oração, eu vejo a minha mãe, participando das visitas, eu vejo a minha mãe, tendo momentos, porque aquele que santifica, ele precisa aprender, a santificar sozinho, eu vejo a minha mãe, tendo momentos, sentado na cadeira, e falando com Deus, chega no tempo determinado, depois de um bom tempo, daquilo que Deus fala, a prefeitura da cidade, anuncia, vai ter caças populares, a minha mãe lembrou da promessa, Deus falou que vai me dar uma casa, ela vai até o lugar, onde vai ser construído a casa, e ela diz, olha Senhor, eu quero a sétima casa, não tinha nada, terreno vazio, lodo, terra, barro, Senhor, eu quero a sétima casa, de porta azul, eu olhei para a minha mãe, falei, mãe mãe, não estou vendo isso, ela falou, mas Deus disse, que vai dar uma casa, e eu já escolhi a minha casa, passado algum tempo, quando as casas, começam a ser levantadas, nós morávamos, em dois cômodos, pequenos, dois cômodos, pequenos, com um único banheiro, hoje até encontrei, com a dona da casa, e eu creio que essa semana, eu vou filmar o lugar, onde eu morava, é lógico, que deve ter tido, algumas mudanças, mas eu quero voltar, para replicar, e expor, para vocês, quando, nós chegamos, quando eu cheguei naquela casa, daqueles dois cômodos, pequeno, a minha mãe tinha comprado, uma mesa quadrada, e uma retangular, estava na moda aquele jogo, quadrada e retangular, como que era feito pastor? quando nós saímos de casa, para trabalhar, minha mãe colocava no piso, quando nós chegamos, tinha que levantar, e colocar no sofá, porque não cabia, a mesa, dentro de casa, eu dizia, mãe, porquê que a senhora, comprou essa mesa? ela disse, porque Deus vai me dar uma casa, talvez você está, debaixo de uma promessa, de um carro, está debaixo da promessa, de um casamento, está debaixo da promessa, de uma gravidez, mas eu quero dizer, você está preparado, para receber aquilo, que Deus prometeu, para você, não, você está santificando hoje, está se preparando hoje, porque você tem a convicção, de que amanhã, Deus vai cumprir, aquilo que Ele, falou para você, a mesa não cabia, mas o projeto cabia, releva que choube, a si redesse, interessante, quando eu falo de projeto, na hora, Deus falou, olha para ela, alaba que choube, li re choube, eu estou vendo, uma mulher empoderada, alaba e choube, e Deus diz assim, eu estou contigo, nesse projeto, algumas pessoas, zombaram, dizendo, não, não dá, alaba que choube, que rabas subnéssia, eu vejo Deus, te dando uma carteirinha,